Gente, Jojo, Toddynho e o Lucas separou, né? O Lucas tá casadinha de fora, foi, teve um dia de peguinha, que fala, né? Essa modernidade com a Lisiane, não sei o quê, que foi lá da Fazenda 13. E aí virou aquele angu de caroço, né? Ele falou que não ficou, ele falou que tinha uma lista de mulher pra ficar. Eu sei que a Lisiane ficou muito brava. Se for pra notificar toda mulher que eu estiver conversando, toda mulher que eu estiver conversando, cara, vocês vão ter trabalho, porque a lista tá grande. Eu queria saber a opinião do pessoal da rua. Vocês acham que ela ficou brava com motivo mesmo? Ou foi exagero? Você sabe quem é a Jojo Toddynho? Sei. Você sabe que ela separou? Tô sabendo. Agora imagina, o marido dela separou e ficou com a moça, que é uma modelo que foi da Fazenda. Aí depois, ele falou que não, não tinha ficado com ela não, que tinha uma lista de mulher que ele ia pegar, diz ele. Você acha que a mulher da Fazenda ficou brava? Com certeza, né? O que você faria no lugar do Lucas pra tentar resolver esse mal-estar? Ah, eu... tem vários tipos de coisa que pode fazer, né? Tipo? Comprar um buquê de flor, né? Mandar um carro de mensagem à moda antiga. Um carro de mensagem. Perdeu, Lucas. Essa ideia era boa. Mas, ó, ele mandou o buquê. Não, ele começou bem, né? Começou. Sabe o que ela fez com o buquê? Não. Jogou no lixo, filmou e pôs na internet. Olha o tanto que ela é abusada, rapaz. Não, é ele que fez errado, ué. Você tá defendendo o homem? É, mas tem que defender a nossa classe também, né? Ah, não, Gil. Você tava com a carinha tão boa. Achei que... Pensa. Achei que era um moço bom. Você tá defendendo ele. Tô brincando. Não, mas ele fez errado mesmo. Não é? Ficou feio, não ficou? Ficou feio pra ele. Ficou feio pra ele. Ficou feio pra ele. Perdeu a moral. Agora deixa eu te contar um negócio. Ela avaliou a atuação dele na hora de... Foi nota 7 que ela falou. Nota 7 é bom ou é ruim? Razoável. Tá na média? Tá na média do brasileiro. Passa de ano? Raspando, mas passa. Eu vou te contar um assunto pra saber a sua opinião de homem. Ah, tá. O marido dela separou, ficou com a moça, aí ele foi na internet e desmentiu. Falou que não tinha ficado com ela e que tinha uma lista de mulher pra pegar. Ele falou isso? Falou. Claro. Agora, a moça que ficou com ele ficou muito brava, porque ele desfez dela, né? É, mas eu acho que ela tá certa, porque hoje tem muito fake news. Mas será que é fake news? Ele não tá drobando. Eu acho que ele não tá drobando. Isso aí é as colegas dela que põe. Aí vem as colegas dela e amiga do amigo do marido dela. Vira tudo conversa fiada, né? É, nem que fake news. Vira tudo fake news. Pode ser tudo mentira, então. Se pegar tudo e bater no indicador, não vai sobrar nem o copo. Nem o caroço do abacate? Não sobra nada. Então tá, pronto. É fake news? Ia, né? E ela ficando brava, o que você ia fazer pra ela acalmar? Na hora do gran finale? Aí, sei lá, tem que fazer um carinho nela, né? Pagar alguma coisa? Um jantar? Ou mais. O que mais que você acha que uma mulher traumatizada, triste, merecia? Cara, eu queria entender o que as pessoas pensam. Aí tem que dar um... Como é que fala? Aquele negócio de flow, é... Ia dar uma flow, né? Botão? É, um negócio de flow pra ela, né? É mais de um botão. É, ou mais. É verdade. Um buquê fica bom. É, um buquê. Ela ganhou o buquê e jogou no lixo, Roque. Ixi. Não adiantou nada. Ixi, aí ia ficar ruim, viu? Aí é melhor desistir, né? É, ué. Acabou. Sem chance pro romantismo. Como é que é? Você vai fazer uma mágica? Vou fazer uma mágica, mas não acredito em mágica, não. Eu ia falar de relacionamento e não acredito em relacionamento também. Tô brincando, acredito. Me mostra a mágica primeiro. Tá bom. Eu tô embaralhando ela aqui pra você, certo? Aham. Quando você falar pra me parar, eu vou parar. Tá bom. Parou? Parei, né? Aham. Ó, não vi sua carta, certo? Nem eu. Você não viu também? Era pra olhar? Você tem que escolher a carta. Qualquer uma? Qual dos dois montes, se você quiser? Não, essa aqui tem que ser a da frente. Nossa, então não é qualquer uma. Não, é a primeira da frente, é do dois bolo. Peguei. Não posso ver. Não tô olhando. Não, não posso ver, não. Eu tô. Você quer mostrar pra ele? Pode. Pode, pode mostrar pra ele. Olha aqui. Ah. Você acredita em sopro? Sopro mágico? Depende. Depende. Depende do sopro. Coloca o seu mágico. Esse daí fede. Esse é. Pode pôr? Coloca só. Você não olha, fecha o olho. Não, vou olhar. Pronto. Será que eu vou acertar? Não sei, Deus queira, que nós estamos filmando. Nossa, se ficar feio, vou ter que... Sem pressão. Se ficar feio, vou ter que... Não pode levar, não. Tem que... Não pode postar, não. Não, vai dar certo. Ó, eu não tenho poder. Você tem. Você tem poder de mágica. Quando você sopra essa daqui... Nossa, isso foi bom. Você quer ajuda de novo? Vai, sopra de novo. Força. Eu vou soprar devagarzinho, que eu acho que você tá me zoando. Ah. Quando você sopra... É a sua carta? Ou não? Não é a... Aperta de novo. Você viu que eu coloquei ela lá embaixo? Ah. Ela sobe. Agora o pau vai chorar. Entendeu? Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Agora o pau vai chorar. Tchau. Tchau.